Presidencial, os deputados Eli Grilo e deputado Sargento Rodrigues. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proporções da comissão. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proporções da comissão e a debater o cumprimento do parágrafo 4º do artigo 148 da Emenda Constitucional 104 de 2020, que garantiu integralidade e paridade aos servidores que ingressaram nas carreiras policiais, legislativos e agentes penitenciários ou sócio-educativos a partir do ano de 2015, tendo em vista o parecer jurídico 16.344 de 31 de maio de 2021 da Advocacia-Geral do Estado, que concluiu pela inobservância do Comando Constitucional antes mencionado. A presidência suspende a reunião por dois minutos para entendimentos. A decisão do plenário. Deputado João Leite, vossa excelência está nos ouvindo? Deputado João Leite, abre o microfone, por favor. Deputado João Leite, deputado João Leite, deputado João Leite, Deputado João Leite, peço a vossa excelência que abra o microfone. Sim, seu presidente, te ouço. Ok, ok. Bom dia. Bom dia. A presidência, considerando que tem três requerimentos de autoria desta presidência, passa a presidência dos trabalhos da vossa excelência para que os requerimentos possam ser votados. de antemão, deputado João Leite, são requerimentos de segunda fase, requerimentos de congratulações, são os requerimentos 8.658, 8.717, 8.720, todos de 2021. Esses são os requerimentos. Passa a presidência, vossa excelência. Assumindo o comando dos trabalhos, coloque em votação os requerimentos. Deputado João Leite, vota sim nos requerimentos. Como vota o deputado sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. E qual outro deputado se encontra? Deputado... Eli Grilo. Eli Grilo. Deputado delegado, doutor Eli Grilo. Como vossa excelência vota? Voto sim, senhor presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Nessa fase, nós vamos agora adentrar a fase de discussão. É uma fase muito importante, considerando que a AGS posicionou contrária, teve uma opinião contrária à aplicabilidade do paráfaro quarto do artigo 148 da Emenda Constitucional 104. Emenda essa, deputado João Leite, que nós tivemos muito trabalho, um árduo trabalho, para que essa casa aprovasse em agosto do ano passado. Portanto, uma matéria muito importante. Não que a polícia civil, a polícia penal, o sócio educativo e a polícia legislativa, inclusive, recebesse nesse momento, tivesse a necessidade nesse momento da sua aplicabilidade. Mas é um assunto muito caro, as forças de segurança pública, que nós não podemos deixar essa matéria, o debate ser postergado. E o paráfaro quarto do artigo 148 da Emenda Constitucional 104, trata, deputado João Leite, da aposentadoria com integralidade e paridade dessas forças de segurança pública, que inclusive também, também, aos servidores que ingressaram após o advento da Lei Complementar 132 de 2004. Apenas para que a V. Exª entenda com mais precisão a valiosidade dessa audiência pública, para que a gente possa aqui ter um melhor entendimento e que a AGE também conheça qual era o espírito legis, já que, muitas vezes, os pareceres ignoram o chamado espírito legis, ou seja, o espírito do legislador. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o cumprimento do paráfaro quarto do artigo 148 da Emenda Constitucional 104 de 2020, que garantiu a integralidade e paridade aos servidores que ingressaram nas carreiras de policiais, policiais legislativos e agentes penitenciários aos sócios educativos a partir do ano de 2015, tendo em vista o parecer jurídico 16.334 de 31 de maio de 2021 da Advocacia-Geral do Estado, que concluiu pela inobservância do Comando Constitucional antes mencionado. A presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos a doutora, para se posicionar à minha esquerda, a doutora Daniela Vitor de Souza Mello, procuradora do Estado, coordenadora de área da Advocacia-Geral do Estado, representando o doutor Sérgio Pessoa de Paulo Castro, advogado-geral do Estado. Também convidamos o doutor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, procurador do Estado, coordenador de área da Advocacia-Geral do Estado, representando também o doutor Sérgio Pessoa de Paulo Castro. Convidamos para tomar assento à minha direita, na direita aqui do deputado Elegrilo, o senhor Fernando Ferreira Calazans, advogado dos sindicatos delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência registra também a presença da doutora Maria de Lourdes Camille, presidenta do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, a quem nós agradecemos a presença de vossa senhoria. Do José Maria de Paula, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil Sindipal, através da videoconferência. Do doutor Edson Pereira, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil, também por videoconferência. Do senhor Bruno Figueiredo Viegas, que está a caminho desse plenarinho. Da senhora Aline Rizzi dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, AESPOL. Do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. do senhor Vladimir Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato de Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais, representando Jean Carlos Ottoni Rocha. Do senhor Fernando Ferreira já se encontra presente. Bom, espero ter nominado a todos. Caso não, aguardem que a assessoria está ainda buscando aqui atualizar a presença remota de todos. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo às considerações iniciais. Senhores convidados, ilustres advogados aqui da AGE, sejam muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública. Eu queria agradecer a presença de todos os presidentes de sindicatos e associações dos servidores da Polícia Civil, da Polícia Penal, sócio-educativo. E dirijo-me aqui aos nossos policiais legislativos. Se sintam devidamente representados na pessoa do deputado Sargento Rodrigues e da pessoa do deputado Elegrilo. Nós estaremos representando os senhores e as senhoras aqui, também os interesses da Polícia Legislativa aqui desta Casa. Deputado Elegrilo, quando nós tomamos conhecimento deste parecer, nos trouxe uma preocupação que já vem acontecendo com a nossa GE. E isso nos preocupou muito. Nós aportamos o requerimento, a V. Exª, inclusive, ajudou a aprovar o requerimento. Fizemos uma consulta interna, aqui a nossa consultoria da Casa. Essa consulta interna está assinada também pelos doutores. A doutora Débora Garcia Limões de Aguiar Rodrigues, a doutora Isabela Carvalho Moreira, o doutor Roberto Sorbiri Filho, a doutora Vanilda Ribeiro Xavier, consultores da Gerência de Direito Constitucional Administrativo, da Gerência Técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tivemos o zelo de fazer essa consulta interna. Por que, deputado Elegrilo? V. Exª tomou conhecimento, foi partícipe da construção, da votação, da proposta de emenda constitucional, ou melhor, que foi transformada na emenda constitucional 104, que foi a chamada reforma da Previdência, doutora Camille. E tivemos aqui, doutora Camille, essa praça, em frente aqui à Assembleia, três grandes mobilizações envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Penal, os sócios educativos, e os nossos policiais legislativos, com efetivo muito pequeno, não davam nem para participar. Com públicos imensos aqui na porta da Assembleia, a Assembleia fechada, a Casa do Povo estava fechada, um período dificílimo, e mesmo assim, doutora Camille, eu considero e afirmo que tivemos grandes vitórias na tramitação dessa proposta, deputado Elegrilo. E eu julgo que uma das principais vitórias foi a inserção do parágrafo 4º ao artigo 148, que trata, deputado Elegrilo, dessa integralidade com paridade a essas forças aqui já mencionadas. No entanto, nós fomos surpreendidos, e eu vou deixar, deputado Elegrilo, a parte principal da minha fala eu não farei aqui nas considerações iniciais. Apenas tendo o zelo de ler o parecer da AGE, não é à toa, doutora Camille, que nós aprendemos também na faculdade de Direito, eu, a senhora, o deputado Elegrilo, e todos aqui que são operadores do Direito, que parecer parece ser. Parecer não é lei. Parecer não pode impor algo que não está na lei. Como que um parecer vai impor algo que não está na lei? Então eu tive o zelo. Mas fazendo uma leitura, e ontem discutido aqui com a consultoria da casa, doutora Camille, a gente percebe claramente que há uma pressão, e eu falo isso aos ilustres doutores, à doutora Daniela Vitor, e ao doutor Marcelo Barroso, há uma pressão do governo sobre a AGE para que pareceres atendam a fazenda. Porque o cerne dessa questão, eu aqui alerto o doutor Edson José, o Vladimir, o Alex Batista, o Zé Maria de Paula, o Bruno Viegas, o Edson Paulinelli, eu alerto aos senhores e as senhoras aqui que estão participando dessa audiência pública. Fica claro para todos que tenham uma leitura atenta ao parecer da AGE, é uma posição da fazenda, e não algo juridicamente aceitável com a boa prática jurídica, com a prática jurídica isenta do bem para que realmente a gente perceba que o parecer da AGE caminhou nessa direção. Então, a preocupação aqui, deputado Alegrelo, é com a pressão que o senhor Gustavo Barbosa, mais uma vez, e certamente, né, aqueles que que vêm ao longo do tempo ditando as cartas dentro da COFIN, Gustavo Barbosa e Matheus Simões, que são os grandes vilões dos servidores ali no governo de Romeu Zema. Então, a pressão está vindo, deputado Alegrelo, é da fazenda, porque eu li atentamente e a gente percebe claramente que o parecer, ele vem fazendo um retrospecto desde a emenda 20, de 98, até o presente momento, mas numa linha dizendo, olha, há o legislador federal, os legisladores estaduais, vêm numa linha de buscar equilíbrio atuarial. Mas, uma coisa é o entendimento, uma coisa é o direcionamento, outra coisa, doutora Camille, é o que está na lei. Então, essa não é ainda a minha fala que eu diria mais preocupante nessa audiência pública. Nós vamos ouvir os convidados aqui, vamos ouvir os sindicatos, mas a minha fala eu vou deixar para que a gente trate na parte final. Essa sim, doutor Alegrelo, lendo esse parecer, a gente nota uma preocupação e um afronto ao poder legislativo. O parecer afronta o poder legislativo. Então, nós não podemos ter um órgão da administração pública que não queira cumprir leis. Nós não podemos ter. Porque, senão, doutora Camille, nós vamos viver num estado de anomia. Nós vamos voltar a um estado completamente desorganizado. Porque, quando todos nós, que operamos o direito, invocamos o chamado Estado Democrático de Direito, é o estado onde a lei impera. Então, não é um lado onde o lado mais forte impera. Não é a vontade do soberano governador, e muito menos a vontade expressa dos pareceres da advocacia geral do Estado. Porque, senão, doutora Camille, para que nós vamos ter assembleia? Nós vamos ter que fechar a assembleia, deputado Alegrelo? O senhor passou mais de 30 anos na Polícia Civil, o senhor nunca ousou a legislar. O senhor não era legislador, o senhor era delegado de polícia. Agora, não. Agora, o senhor é legislador estadual. Então, o senhor nunca arvorou, usupou a competência legiferante do Poder Legislativo. Agora, o senhor é legislador, mas legitimado nas urnas. Então, isso, doutora Camille, é muito grave. Mas, eu vou deixar para fazer essa abordagem e mostrar por que que a gente detectou isso no parecer, por que levanto essa preocupação. Mas, de antemão, encerro as minhas considerações, dizendo o seguinte, doutor Elegrelo, há uma pressão constante do governo. Doutora Camille, há uma pressão constante para fechar as torneiras. pessoas. Agora, o que nos deixa tristes, muito tristes, porque essas aposentadorias de quem entrou após 2004, 2014, eles não vão aposentar agora. Para que produzir um parecer deste, de alguém que só vai aposentar em 2044? Porque as contas que eu fiz é essa. Se um cidadão entrou na Polícia Civil em 2014, na Polícia Penal Social Educativo, ele não vai aposentar antes de 2044. Mas aqui a gente vê a posição clara da Fazenda para pressionar. E por que isso tem virado, doutora Camille? Então, doutora Camille, por que que nós temos essa preocupação? E por que que nós percebemos esse posicionamento da AGS sendo pressionada pela Fazenda? Muito simples. Foram produzidos pela própria Fazenda pareceres para não cumprir duas leis estaduais, uma lei ordinária, uma lei complementar, no que diz respeito à contribuição patronal do IPSM. E eu tive que dizer que eu sou doutor Matheus Simões, olha, já falei com o presidente dessa casa, nós vamos instalar uma CPI, porque nós temos um tipo penal, já vi o tipo penal ser tungado, ser varrido da legislação através de parecer, porque nós temos um tipo penal que diz o seguinte, dar a destinação a rendas públicas diversas daquela prevista em lei, está lá no artigo 315 do Código Penal, ou seja, estão pegando a contribuição patronal do IPSM, mandando para o Caixa Único, não repassando, já passam de dois bilhões, feito isso com o que comparecer, porque a lei federal da reforma da previdência não falou absolutamente nada de obrigação patronal, não, mas o nosso entendimento, olha, aí não dá, dá uma forçação de barra demais, então não é o primeiro parecer, doutora Camille, que a gente encontra, não é o primeiro parecer, e com todo o respeito que eu tenho aos colegas advogados da GE, é, olha, parecer não pode suplantar lei, parecer não pode tungar lei, se quer mudar a lei, é tão simples, doutor Elegrilo, pega o título de eleitor, feliz de ser um partido político, disputa a eleição, acabou, vem essa eleição e vem para a Assembleia, vai para o Congresso, vira vereador, vira governador do Estado, aí pronto, aí vai a lei lá, mas não dá para aceitar as pessoas legislarem através de parecer, de portaria, de resolução, de memorandos, ou como dizia Celso Antônio Bandeira de Melo, ou quejandos, se quer ser legislador, disputa a eleição. Passo a palavra ao Luz Deputado Elegrilo para suas considerações iniciais e depois passaremos as palavras aos demais convidados. Caro presidente, companheiros, que nos acompanha virtualmente, Bruno, Aline, Edson, representantes da Polícia Penal, tendo em vista que o presidente se encontra ausente, e, dos sócio-educativos, sócio-educativo Alex, e aqui presente, como sempre, batalhadora pela causa dos policiais civis, doutora Maria de Lourdes Camille, que representa muito bem o nosso sindicato, a quem eu devo chamá-la de minha eterna chefe, tendo em vista que fui subordinado da doutora Camille no quinto departamento. Olha, eu dei uma lida no parecer 334, 340, 16, 344, esse parecer, realmente, ele alicerça e fundamenta na questão do parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição Federal. E bastaria, deputado Rodrigues, não precisava dar essa volta inobre, bastaria ir na emenda constitucional 103 para o quinto e na emenda constitucional 104, que replicou na sua totalidade a emenda constitucional 103, que deu a oportunidade de aposentadorias especiais aos membros da Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Penal e Sócio Educativo. Olha, não precisaria rodear. Essa é a minha preocupação. Por que dar uma volta dessa, contornar uma estrada nessa distância para emitir um parecer que bastaria analisar a emenda constitucional que implicitamente revogou o parágrafo 14 do artigo 40? Olha, nós precisamos entender que foi uma luta enorme para aprovar essa questão da paridade e da integralidade. Houve manifestações, houve disputas, houve interpelações, reuniões, mas, mesmo assim, os deputados da Comissão de Segurança Pública a quem eu me incluo e o Sargento Rodrigues e mais outros companheiros trabalharam duramente para mostrar que a emenda 103 deveria ser replicada como foi na emenda 104 do Estado de Minas Gerais. É isso. E como o próprio deputado disse aqui, parecer, parece, não tem força de lei, não pode contrariar a legislação em forma alguma, a legislação estadual e nem a legislação federal. Ele emite um parecer, olha, está aqui, o que é que nós achamos, mas não tem força de lei. Mas o Estado, através da Fazenda, está tentando transformar isso em lei. Olha, eu entendo que talvez nem seja culpa dos advogados da advocacia geral. Até porque eles fizeram parecer, não impuseram que isso deve ser seguido à risca. Nós sabemos disso. Não tem força de lei. Então, o que nós esperamos é que o artigo 5º da emenda constitucional da emenda constitucional 103 seja obedecido. É a lei maior. Então, gente, não dá para ficar analisando o nosso, a integralidade e paridade dentro do artigo do parágrafo 14, do artigo 40, porque esse já foi implicitamente extinto pela emenda constitucional 103, que o governo federal considerou as aposentadorias especiais e não de acordo com o parágrafo 14, que define como aposentadoria do regime geral para quem entrar. Posterior a 2014, o 15, parece. Mas o nosso projeto, a nossa PEC, definiu a emenda constitucional que quem entrasse, como a emenda 103 definiu que quem entrasse até a entrada em vigor da emenda constitucional, todos estariam abarcados pela integralidade e paridade. E a nossa veio, copiou y-líteres, que quem entrar até a entrada em vigor da emenda constitucional 104 está inteiramente abarcado pela integralidade e paridade. E é isso que nós esperamos, o cumprimento da legislação. Eu sou extremamente legalista. Fui um policial que doutora Camilo pode falar, cumpri a lei de ponta a ponta nas minhas decisões. Jamais fugir independente de pedido, de assédio, de questionamentos, a minha posição sempre foi muito definida na legalidade. E é isso que nós esperamos para que a polícia civil, a polícia penal e os sócios educativos sejam inteiramente respeitados dentro da legislação, porque lutaram por isso, trabalharam para isso. Então a gente fica triste, mas espero que o parecer não passe de realmente um parecer. Devolvo a palavra, senhor presidente. Feito essas considerações, deputado Alegrilo, e também as considerações iniciais, vamos ouvir a AGE e em seguida ouviremos os nossos sindicatos, até para que a AGE conheça a posição não só da Assembleia, mas também dos sindicatos que aqui se encontram. Passo a palavra à doutora Daniela Vitor de Souza Mello, procuradora do Estado. Inicialmente, disporá de 10 minutos. Bom dia a todos, eminentes deputados, compareço com muito orgulho a essa casa. E só para fazer um, pontuar aqui, porque eu sou uma das subscritoras desse parecer, como os nobres deputados bem pontuaram, o parecer é uma peça opinativa, é uma peça opinativa para orientar o gestor, de forma alguma, o parecer pretende suplantar a legislação e principalmente a legislação em nível constitucional, o parecer ele traz uma opinião jurídica acerca de um determinado assunto que é colocado ao órgão de consultoria dos entes públicos, no caso do Estado de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado. E que esse parecer foi emitido com base numa análise sistemática de todo ordenamento jurídico, que começa com a Constituição Federal, segue com a nossa Constituição do Estado e com, em seguida, das leis complementares também estaduais. Eu só queria pontuar que essa questão relativa à interpretação do parágrafo 4º do artigo 148 da Emenda Constitucional nº 104 de 2020, o que norteou a interpretação foi exatamente o tratamento em dispositivos apartados. O CAPT do artigo 148 trata da situação daqueles policiais que ingressaram até a data da entrada em vigor do regime de previdência complementar, que tem uma situação diversa daqueles que ingressaram posteriormente até a data da publicação da emenda. Então, foi essa orientação que embasou o entendimento jurídico que, mais uma vez, repito, é uma peça opinativa. Me coloco aqui à disposição, não vou gastar dos meus 10 minutos para esclarecer qualquer ponto jurídico que surja na dúvida, só deixando claro que a ideia de forma alguma foi descumprir a legislação, mas sim de fazer uma interpretação sistemática dessa legislação considerando o ordenamento constitucional federal, a Constituição estadual como um todo que também no artigo 36 da nossa carta, parágrafo segundo, repete o artigo 40, parágrafo 14 da Constituição Federal, de forma a orientar o gestor na tomada da decisão. mas é claro que esse parecer não é vinculativo como qualquer outro, é uma peça opinativa a qual eu estou aqui à disposição em nome da GE para esclarecer quaisquer dúvidas quanto à interpretação. Passo a palavra agora só um minuto para o meu colega procurador Marcelo Barroso, presidente, porque ele queria fazer alguma complementação em relação à lei complementar 158, que foi recentemente aprovada nessa casa e que trata de algumas mudanças no regime de previdência complementar que eu acho que podem ajudar a elucidar um pouco essa questão interpretativa. Se possível. A presidência passa a palavra ao doutor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, procurador do Estado. Excelentíssimo, senhor presidente, deputado, agradecemos muito aqui a oportunidade de uma questão de alta indicação, de alta complexidade, é muito bom vir à casa do povo para poder esclarecer e colocar os pingos nos is, realmente. Deputado Eli Grilo, eu sinto muito confortável na fala de vossa excelência quando aduziu que a culpa não é dos procuradores, nós somos procuradores de Estado e não de governo, é bom deixar clara essa situação. A mim, particularmente, que tenho 22 anos de advocacia pública, na então Procuradoria-Geral do Estado, na atual Advocacia-Geral do Estado, nunca tive qualquer interferência nas minhas manifestações de ordem que não fosse interferência jurídica. Então, agradeço a vossa excelência essa fala e digo que o parecer, ele é isento, sim, ele tem a sua conformação, queria cumprimentar também aqui o doutor Fernando Calazans, nobre colega advogado que também milita conosco na área do direito previdenciário, um dos maiores ícones do direito previdenciário, da previdência pública complementar, inclusive, e a doutora Daniela Vitor, que é uma das mais cultas e operosas procuradoras de Estado, mestrando em direito tributário, estudiosa do direito, na UFMG, minha colega de turma, e dizer que o parecer, ele está fundamentado e consubstanciado na legislação vigente, há citações de precedentes jurisprudenciais, de jurisprudência, de doutrina, é um parecer que está à luz de um entendimento absolutamente jurídico. Queria dizer também, excelências, até para contribuir com o debate, que essa situação precisa realmente de um esclarecimento à luz da nova lei complementar 158. Quero dizer por quê. A lei complementar 158, ela tem como destinatários, ela alterou a lei complementar 132, e ela tem como destinatários todos os servidores, indistintamente, inclusive os membros de poder das carreiras de Estado, como nós, de procuradores de Estado, que ingressaram até 15 de fevereiro de 2015. Aqueles mesmos do caput do artigo 148, no que se refere aos policiais penais, policiais civis, legislativos. A estes servidores, a lei complementar 158, oportunizou a migração para o regime de previdência complementar e oportunizou a criação de um benefício especial, que é uma contribuição a mais que vai receber no momento da sua aposentadoria para receber três parcelas. A aposentadoria pelo regime próprio limitado ao teto do regime geral, o benefício especial e, terceiro, o benefício complementar acumulado na previdência complementar do Estado de Minas Gerais. Universo de Pessoas, aqueles anteriores a 2015. Pois bem, há prevalecer uma interpretação de que, conforme o parágrafo quarto do 148, que diz respeito àqueles servidores policiais que ingressaram pós 15 de 2 de 2015, até a data da lei complementar 156 de 2020, estar-se-ia retirando destes servidores a oportunidade de optar pela previdência complementar e ter direito ao benefício especial. Então, eu peço só que observem essa situação a prevalecer um entendimento contrário ao do parecer. Porque o parecer está calçado em um sistema, está calçado em uma interpretação sistemática. E por isso que, ao contrário, data máxima vênia do encaminhamento de que o parecer estaria inobservando o parágrafo 4º do artigo 148, ele está, na verdade, colocando a interpretação do parágrafo 4º do artigo 148 no contexto legislativo vigente, de acordo com as normas vigentes e de acordo com o entendimento até então, excelências, sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, que está para decidir um tema que vai tangenciar essa questão e pode trazer luzes para ela, que é o tema 1019, um tema 1019 do Supremo Tribunal Federal, que vai tangenciar qual é o alcance da integralidade dos proventos e da paridade dos proventos dos policiais de todas as categorias, de todos os níveis de governo. Então, é claro que, em sede de repercussão geral, o Supremo há de decidir isso e trazer luzes para essa situação. Mas eu gostaria só de complementar essa fala com essa questão superveniente, ao parecer, superveniente à própria lei complementar 156, que veio com a lei 158 e, repito, prevalecendo esse entendimento, pode-se estar criando uma bolha de servidores que terão prejudicados a sua opção por um benefício que pode ser mais interessante para eles. Eu agradeço e continuo à disposição. A presidência agradece as falas iniciais do Dr. Marcelo Barroso Lima. Passamos a palavra ao Dr. Fernando Ferreira Calazans, advogado do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O Dr. Fernando tem a palavra. Excelentíssimos deputados, integrantes desta comissão, parabenizo-lhes pela realização desta audiência e ao lhes cumprimentar, cumprimento a todos aqui presentes. O nosso papel aqui é lançar luzes também, data vênia ao entendimento da Advocacia Geral do Estado, em relação à interpretação sistemática que devemos dispensar ao texto constitucional federal e estadual. Para tanto, trouxemos um único slide para que seja disponibilizado àquelas pessoas que nos acompanham, para que todos tenham a exata compreensão da matéria que estamos a tratar nesta manhã. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 24, inciso 12, atribuiu à União a competência para legislar sobre matéria previdenciária em termos de concorrência com os Estados. e compete à União em relação a esta competência fixar normas gerais. Portanto, até que a União edite normas específicas, o artigo 40, no seu parágrafo 4, inciso 2, com a redação anterior à que lhe foi dada pela emenda 103, permitiu aos Estados que fixassem as normas que entendessem válidas e até que norma federal superveniente disponha de modo contrário, a legislação dos Estados deve permanecer ígida no ordenamento daqueles respectivos entes federados. Contudo, em face deste dispositivo constitucional, houve discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal para verificar se Estados realmente possuiriam competência para garantir integralidade de paridade no caso para os seus policiais civis. Diga-se de passagem, não citado por aquele respeitável parecer da Advocacia-Geral do Estado, a precedente do Supremo Tribunal Federal, publicado no final do ano passado, a ação direta de constitucionalidade 5403 oriunda do Estado Rio Grande do Sul, em que o Supremo Tribunal Federal por maioria julgou improcedente aquela ação direta garantido e reconhecendo a competência do Estado Rio Grande do Sul para garantir integralidade e paridade aos servidores da perícia daquele Estado. Então, há um precedente em sentido contrário, por certo conhecido, mas não citado pela Advocacia-Geral do Estado naquele respeitável parecer. Em face desta discussão, como dito pelo doutor Marcelo Barroso, o Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, publicou minuta de ata para pautar a julgamento o Recurso Extraordinário 162-672 oriundo do Estado de São Paulo. Este Recurso Extraordinário vai discutir exatamente se os Estados possuem competência para legislar sobre esta matéria, diga-se de passagem, faça o registro expresso sob a égide do texto constitucional que vigorava antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, excelentíssimo deputado, presidente desta comissão. Portanto, independentemente do que o Supremo julgar naquele Recurso Extraordinário, esta discussão aqui permanece com a sua relevância. Adiante, o parecer da GE discutido por esta comissão reiterou o entendimento anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 104 de 2020 do Estado de Minas Gerais, trazendo uma figura desconhecida por mim até o presente momento da integralidade limitada. De plano, cumpre registrar que o parágrafo 4º do artigo 148 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição mineira, ele é expresso de clareza solar, indene de dúvidas, quando disse aos policiais civis, nesta situação, é garantido o direito a se aposentar pela última remuneração do cargo efetivo. Não foi dito a última remuneração do cargo efetivo limitado ao teto do regime geral de previdência social. E para que possamos encerrar a nossa fala, e é importante lançarmos luzes sobre esta questão não enfrentada a meu sentir data vênia por aquele respeitável parecer, o que a emenda constitucional 103 trouxe para o nosso país. Ela instituiu um novo modelo de pacto federativo previdenciário. Até então, competia apenas a União legislar pela Constituição Federal e fixar critérios de cálculo de reajuste das aposentadorias, dos servidores públicos, das três esferas da federação do nosso país. Contudo, a emenda constitucional 103, por uma dificuldade de obter aprovação junto àquele Congresso, resolveu, à época da proposta, ser desidratada e o presidente levou adiante aquela emenda para que alterasse tão somente as regras dos servidores federais, tendo estabelecido expressamente no texto constitucional em vigor a seguinte regra, está posto no parágrafo terceiro do artigo 40 da Constituição Federal, a seguinte regra trazida pela emenda constitucional 103. abre aspas, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo, redação dada pela emenda constitucional 103. Portanto, esta casa legislativa, no exercício da competência que lhe foi atribuída pela inovação trazida pela emenda constitucional 103. 2019, compreendendo que deveria resguardar este direito à carreira dos servidores integrantes da segurança pública deste Estado das nossas Minas Gerais, fixou a regra de cálculo da aposentadoria, garantido integralidade à última remuneração do cargo efetivo para os servidores desta carreira do Estado de Minas Gerais. Portanto, a meu sentir, concessa vênia ao entendimento dos procuradores do Estado que assinaram este parecer, compreendo que a emenda constitucional 103, ao ter otorgado aos demais entes federados a competência para legislarem e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, assim tendo o feito, ela exerceu a sua competência e está claro no parágrafo 4º do artigo 148 do ADCT da Constituição Mineira que foi assegurado àqueles servidores o direito de se aposentarem pela última remuneração do cargo efetivo, não trazido qualquer tipo de restrição naquela norma e como é do conhecimento de todos os operadores do direito pela ciência hermenêutica, onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo e, portanto, ao tendo sido assegurado o direito à aposentadoria pela última remuneração do cargo efetivo, não cabe interpretação restritiva para dizer que seria limitado ao teto do regime geral. E, assim, ao concluir a minha fala, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. agradecemos as intervenções, do doutor Fernando Ferreira Calazans, que muito contribuem para o nosso entendimento, doutor Fernando. nós também, assim, pensamos de igual forma, mas vossa senhoria trouxe, inclusive, pelo menos ao meu perceber, ao meu sentir aqui, mais um detalhe que foi a inovação da emenda constitucional 103, para que o senhor pudesse ter a segurança jurídica de trazer aqui esse entendimento e esse pensamento que o senhor tem em relação à aplicabilidade do parágrafo 4º do artigo 142, 148, da emenda constitucional 104. eu, pelo menos, eu estou longe de ser procurador do Estado, de ter a competência de ser um procurador do Estado, que enfrenta um concurso dificílimo para poder chegar lá, mas o pouco que eu também aprendi de direito constitucional, direito público, nos leva também a essa mesma direção, a si mesmo entendimento. Nós não podemos ter interpretações diversas daquelas que não refletem o texto da lei. E essas, eu diria, fazer essa interpretação calçado no sistema, como eu ouvi, fazer essa interpretação numa análise sistemática de todo ordenamento jurídico que eu ouvi aqui, é nós podemos fazer, nós podemos, doutora Camille, perceber que há pareceres que caminham em uma direção dependente da vontade de quem está lá sentado na cadeira, né, do nível hierárquico superior. Então, por mais que refutem, é, neste governo a gente tem percebido com clareza. E o próprio parecer vem desenhando isso de forma muito clara, especialmente o que diz respeito à preocupação com gasto, com a fazenda pública. E isso nos incomoda muito. Sabe por quê, doutora Camille? A senhora participou de tudo, os sindicatos participaram de tudo, viu a luta que foi. Nós travamos uma guerra aqui por lá de fora, porque nós não podemos permitir que os servidores adentrassem para exercer o direito sagrado da cidadania dentro da casa do povo. Então, isso, houve assim, é, é, Alex, aqui o Bruno Viegas já se faz presente, nós tivemos muito trabalho durante a tramitação dessa matéria, mas muito. A famosa PEC 55, que ainda desdobrou, o governo mandou um pacotaço de crueldade para essa casa, que felizmente o deputado Dalmo Ribeiro Silva ao avocar a relatoria na CCJ, fatiou a matéria, falou isso aqui não é matéria de reforma previdenciária, encosta-se num canto, e, quero aqui, doutora Camille, dizer com, eu tenho, eu penso de forma divergente ao meu presidente dessa casa, em várias questões, penso, inclusive, posiciono, eu sou um deputado que não deixe de me posicionar, e posiciono, às vezes, de forma contundente, mas sempre com respeito ao presidente Agostinho Patrus, mas eu quero aqui render mais uma vez, e que o nosso presidente ouça as minhas palavras, render mais uma vez a posição firme do presidente Agostinho Patrus, presidente dessa casa, quando não permitiu que a PEC 57 da reforma administrativa prosperasse nessa casa, isso deve ficar aqui consignado nos anais, a minha fala, porque foi a mão firme do presidente, não anda nessa casa, e aí sim, porque ele é o maestro, ele é o, a pessoa que, que dá o tom, que dá o norte, por isso eu deixo aqui consignado, mas o pacote de maldade do governo, era muito maior, arrebentaria, inclusive, com toda, com toda a carreira da GE, inclusive, com toda a carreira da GE, com todos os poderes e órgãos que estão aí labutando no dia, como se o servidor público fosse o, o vilão da história, infelizmente, a posição deles na proposta foi essa, então nós enfrentamos desde o início, aqui para concluir o raciocínio, doutor Eli e doutor Galazanzo, é, uma posição muito, é, eu diria, difícil, porque nós não poderíamos adentrar, quando eu falo nós, eu falo nós, servidores, os sindicatos, os servidores, não poderiam lotar as galerias dessa casa, por causa da imposição, é, das normas sanitárias, e aí, qual é, qual que era a cobrança que o servidor ia fazer diante dos deputados, não conseguia, então enfrentamos um problema jamais enfrentado, eu estou exercendo o vigésimo terceiro ano de mandato, e eu nunca vi algo assim na minha casa, jamais, nós enfrentamos as galerias aqui lotadas de todos os tipos de servidores, de todo tipo de classe social, de todo segmento social, porque essa é a essência do parlamento, não é à toa que a chamada casa do povo, porta-voz do cidadão, enfrentamos tudo isso, para chegar aqui e deparar com um parecer desse, um parecer que simplesmente fala assim, olha, valeu nada que vocês fizerem não, viu, esses deputados aí, não, não é isso que nós entendemos do lado de cá não, então isso nos deixa muito preocupado, mas muito, e é bom que essa audiência pública aconteça para que a AGE saiba que do lado de cá nós também exercemos freios e contrapesos, nós não vamos pegar esses ensinamentos da nossa, do direito e julgar na lata de lixo não, doutor Calasaz, se depender dos deputados aqui, não, e não é com a AGE, não, é com órgão ou poder nenhum, pelo menos a minha posição é muito firme na enfrentando qualquer matéria, por mais difícil que seja, como foi agora recentemente com os penduricalhos do MP, não só fui para a tribuna da Comissão de Administração Pública, para a tribuna do Plenário, como me posicionei contra e conclamei outros 20 deputados, porque 21 deputados tiveram a coragem de dizer não, porque é isso que é o papel do Parlamento, doutor Elegria foi um deles, então nós não podemos repetir, nós não aceitaremos esse tipo de posicionamento e nós já inclusive votamos uma lei para cobrar responsabilidade de atos do governo que extrapolarem o poder da delegação legislativa, nós temos uma lei, uma lei estadual e essa lei foi assinada por mim e para o presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patroso. Passo a palavra nesse momento ao presidente do sindicato dos policiais civis de Minas Gerais, o senhor José Maria de Paula. Indago-se, o senhor está em condições. Abre o microfone, José Maria de Paula. Bom dia, deputado, bom dia a todos. Bom dia. Em nome do presidente ao cumprimento todos que estão presentes. A melhor verdade, a minha fala é curta, porque a gente, conforme você sabe, todos nós sabemos, doutor Eli, a gente está atravessando uma fase muito difícil. eu gostei de ouvir a fala do doutor Fernando, esclarece para a gente uma série de coisas. Nós estamos aí com outra pegadinha do governo com relação a essas notificações que estão sendo feitas. A gente está trabalhando dia e noite no sentido de trazer para os nossos auxiliados alguma coisa concreta. enquanto o governo tira da gente uma série de direitos nossos passando sobre guiado. Nós estamos aqui com três advogados funcionais trabalhando nessa lei e não é diferente, o doutor Fernando falou aí não. Nós estamos na contramão e nós precisamos de trabalhar em cima disso e contamos com alguns deputados, contamos com a sandreia, contamos com a boa vontade de todos ter condições de apagar essa PHI. A gente tem que ser em cima de todos os bólogos policiais livre e a de segurança. Enquanto é isso, muito obrigado. Nós temos muito isso, inclusive eu vou pessoalmente procurar os deputados e a gente está discutindo isso. Muito obrigado. Agradecemos o José Maria de Paula. Passamos a palavra à senhora Aline Rize e aqui representa a AESPOL. Aline Rize, a senhora tem a palavra. Todos me ouvindo? Sim. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo, deputado João Leite, todos presentes, bom dia a todos meus colegas, dirigentes sindicais presentes também. Olha, deputado, o senhor mesmo falou várias vezes, foi muita luta, muita luta que nós tivemos que travar em plena época de pandemia, porque quando a gente está numa assembleia lutando, a gente não está lutando só por direitos, não, a gente está lutando pela vida de cada um. E no momento que um parecer, com todo respeito à advocacia geral do Estado, quando eles emitem um parecer desse, inclusive inovando, eu quero até parabenizar o doutor Fernando Calazans com a explanação que foi magnífica, perfeita, eu quero dizer o seguinte, quando eles emitem um parecer como este, os policiais, eles estão mexendo com a vida de cada policial, a aposentadoria de cada policial, é um parecer frio, mas que assusta e deixa cada um com uma estabilidade emocional muito grande, porque foi isso que nós constatamos quando foi emitido esse parecer com a nossa categoria, então eu acho que tem que ter muita responsabilidade no momento que está se tratando de vidas, de famílias, e é assim que eu acredito que tem que ser, e o Estado não vem tendo isso, nem o governo e também nem a advocacia geral do Estado com esse parecer que teve uma inovação jurídica porque uma uma restringindo aquilo que foi colocado em lei que foi um direito que nós todos lutamos por ele e houve essa restrição e eu também deputado eu nunca ouvi falar em uma integralidade uma paridade restrita diferenciada como que você vai ter uma integralidade até o teto então eu eu peço que a advocacia geral do Estado tenha respeito com os policiais que estão aqui com os servidores que estão aqui porque nós lutamos muito por esses direitos e esses direitos estão todos em lei então é isso que eu peço e eu peço também deputado que haja uma correção que haja uma retificação algo a ser feito para que para que os policiais eu falo principalmente dos policiais civis que eles tenham uma estabilidade até mesmo de pensar como vai ser a aposentadoria porque é isso que eu quero dizer a todos eu não vou falar a questão jurídica porque o doutor Fernando Calazans falou muito bem então é isso que eu falo aqui é isso que eu penso são vidas são vidas e nessa frieza com que estão nos tratando nós policiais segurança pública que estamos lidando dia a dia e que morremos muito mais nessa época de pandemia o dobro do que em operações eu acho que essa aposentadoria policial que eu falo ela tem que ser respeitada e não pode ser tratada dessa forma não muito obrigada a todos agradecemos a senhora Aline Rize convidamos para fazer usar a palavra o doutor Edson José Pereira presidente do sindicato dos delegados da polícia civil de Minas Gerais desculpa doutor Edson Pereira Edson José Pereira presidente da associação dos delegados ele está linkado mas nós estamos visualizando vamos passar a palavra ao senhor Alex Batista Gomes Alex Batista Gomes que é o presidente do Cid Cizeng o senhor tem a palavra bom dia a todos os presentes virtualmente e os presentes aí na Assembleia Legislativa eu queria só pontuar algumas coisas porque sempre o que vem da AGE é sempre contra qualquer benefício garantido em lei dos servidores nós por exemplo do sistema socioeducativo adicionar o noturno de promoção de escoralidade é garantido em lei é garantido por decreto e todos as nossas para poder receber isso a gente tem que acionar o judiciário para poder receber até hoje eu não vi da AGE nenhum parecer que obrigasse que orientasse o governo a cumprir o que está previsto em lei no caso do adicional noturno que nós já ganhamos na primeira instância na segunda o estado recorreu e até agora no presente momento o estado não está pagando o adicional noturno e quanto a promoção de escolaridade também é um direito previsto em lei e em decreto a gente tem que recorrer no judiciário para poder receber um benefício e agora está acontecendo com a previdência tudo que é direcionado para beneficiar o servidor para garantir ele um pouco de alento a AGE age de forma contrária ao servidor tudo que se tem na AGE que refere a benefício para o servidor os pareceres são contrários até nesses casos específicos mesmo é vários processos judiciais que nós estamos ganhando apesar de demorar e a gente não vê nenhum movimento da AGE para orientar o governo olha paga que isso é direito você não vê nada disso então é esse a gente ver que a AGE está ali só para ir contra o direito do servidor até hoje desde 2010 eu estou no estado eu não vi nenhum parecer favorável ao que está previsto em lei para o servidor eram essas minhas colocações agradecemos a participação do senhor Alex Batista Gomes passamos a palavra agora ao doutor Edson José Pereira doutor Edson abre o microfone tem que abrir o senhor pode ir com calma aí doutor Edson o senhor é companheiro da velha guarda então o senhor pode ir com calma que o deputado vai aguardar o senhor aí vai ficar tranquilo eu não sei quem é mais da velha guarda se é o doutor Edson ou o doutor Eli Grilo qual é o máscara ou é poeira Camilo qual é o máscara do Edson mil o máscara qual é o seu máscara o meu é dois três cinco você entra agora deputado sim doutor Edson estou falando aqui que o senhor é da velha guarda assim como o doutor Eli então a gente tem que ter paciência com a questão da tecnologia o senhor tem a palavra bom dia bom dia bom dia bom dia novo deputado bom dia deputado Eli bom dia doutor Fernando Calazan doutor Fernando Daniela doutor Marcelo bom dia a todos que estão presentes aí realmente essa situação da AGR em relação a nossa proposição que é do integralidade e a paridade o doutor Fernando Calazan abordou muito bem e eu acho que a gente não tem mais nada a acrescentar viu e o próprio deputado Gril e o próprio deputado o agente Rodrigues nós fizeram praticamente tudo agora o que é verdade que a AGR só se pronuncia ou emite pareceres contrários aos nossos interesses que simplesmente é verdade então eu volto a palavra para o presidente aí da audiência pública viu deputado e você agradecemos aí doutor Edson a participação do senhor passamos a palavra ao senhor Vladimir Dantas Vladimir Dantas que é o vice-presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Inês Gerais o senhor tem a palavra bom dia bom dia bom dia a todos bom dia presidente bom dia aos nobres deputados aí aos colegas representantes de classe aos colegas também da AGR que estão participando eu queria primeiramente é perguntar porque o colega ele citou sobre uma luz né trazer uma luz que luz é essa estranhamente que luz é essa eu não entendo que luz que ele está querendo trazer principalmente para uma PEC que ela já entrou em vigor já passou por todas as tramitações e foi moroso foi muito difícil foi árduo nós já estamos sangrando o que eles estão querendo mais o que o governo o que a AGR está querendo mais está querendo sangrar mais está querendo tirar mais direitos que nós já perdemos perdemos diversos direitos gente pelo amor de Deus para que está querendo mexer com isso ah é um entendimento que nos colegas falaram aí entendimento só para o que prejudica para o que beneficia nada nós entramos com ações aí que já tinha que ter um entendimento para que nós já tivéssemos um direcionamento de vitória nela nós temos que pleitear uma justiça um direito que é nosso e eu não vejo o parecer da AGR favorável para nós nisso aí fica nos prejudicando ainda mais uma tramitação de PEC que é uma proposta de emenda que ela passou por todos os trâmites para que vai estar mexendo com isso aí mais estamos respaldados em lei já que é um entendimento nós estamos aí aguardando um parecer favorável eram essas minhas colocações eu repudio isso eu acho completamente desnecessário e vamos estar ajudando a contribuição para a segurança pública que está sangrando demais tem tanta coisa que a gente tem que correr atrás e não ficar mexendo com isso que já é um direito nosso adquirido já agradecemos a participação do senhor Vladimir Batista Dantas passamos a palavra ao senhor Eduardo Paolinelli senhor Eduardo Paolinelli o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia deputado sargento Rodrigues presidente da condição de segurança pública os demais presentes aí à mesa bom dia colegas de entidades de classe deputado sargento Rodrigues as explanações de vossa excelência assim como do doutor Eli Grilo foram bem esclarecedoras bem direto ao ponto a lei não se confunde com o parecer e parecer por sua vez também não tem força de lei então partindo dessa premissa aí a gente já pode descartar qualquer benefício que venha aos servidores através de um parecer sendo assim a explanação também do doutor Calazans foi bastante clara e por fim vou destacar a fala da colega Aline onde ela coloca que os policiais tem um planejamento de vida e são famílias atrás de cada policial civil e outros colegas da segurança pública então não há que se falar em pareceres que se tentam confundir com leis ou passar por cima de leis extinguindo direitos de profissionais da segurança pública obrigado bom dia a todos agradecemos o senhor Eduardo Paulinelli não há mais aliás o Bruno o Bruno por gentileza pode ocupar ali perdoe Bruno eu intimo você para vir aqui Bruno depois esqueça aqui depois nós vamos mesmo assim depois nós vamos ver a doutora Camille também para dar só uma uma palavrinha ali Bruno Viegas presidente do sindicato dos escrivães da polícia civil de Minas Gerais bom dia a todos obrigado presidente sua convocação uma ordem sempre que precisa estarei aqui cumprimento também o deputado ele grilo deputado João Leite os procuradores o advogado Calazans e todos os presentes bom primeiro eu quero dizer que estão sendo atingidos aproximadamente mais de mil investigadores mais de uma centena de escrivães e delegados também que entraram nesse período de 15 de fevereiro de 2015 a 15 de nove de 2020 primeiro eu queria colocar aqui que é um total desrespeito a essa casa que é a casa do povo o que o governo está fazendo porque eu imagino que se fosse possível ele fechava aqui e voltava ao estado absolutista porque nós vimos um modus operandi do governo em não discutir com os servidores e mandar para essa casa se virar nos 30 para não desidratar aquilo que ele quer então tem uma afronta a democracia isso porque não tem conversa com os servidores que fazem parte do estado que fazem o estado andar ele já não discutiu conosco e não a época de pandemia na covardia enviou um projeto que nos prejudicou muito e nos obrigou a aglomerar aqui e fazer aquela que foi uma das maiores manifestações salvo engano depois da de 97 uma das maiores manifestações dos servidores públicos então eu pergunto onde estavam as entidades da AGE representantes da AGE não conheço associação que são servidores públicos quando a gente estava discutindo a reforma da previdência aqui onde estava eu não vi ninguém vocês advogados fizeram um juramento de cumprir com a justiça social eu não vi ninguém da AGE aqui para discutir o projeto e agora vem se parecer na covardia para prejudicar a gente e lembrando que passou pela CCJ então cadê as entidades os procuradores aqueles que querem discutir agora depois que a obra está feita engenheiro de obra pronta aí não dá é muito triste isso como foi dito aqui o parecer não tem força de lei e sobre o tema a fala técnica aqui do nosso advogado Calazans foi perfeita então parabéns Calazans por essa fala e realmente a gente entende que não cabe interpretação para restringir aquilo que está descrito na lei de forma clara como o senhor bem colocou aí clara como ar no STF está sendo discutido realmente o tema 1019 no qual o sindicato dos Escrivães já entrou com a Micoscuri então o nosso advogado também está acompanhando esse tema lá e no mais eu entendo que não cabe o governo ficar buscando subterfúgios jurídico para prejudicar os servidores para prejudicar em consequência a sociedade a emenda federal 103 no quarto B já destacou o tratamento diferenciado aos policiais civis então já existe isso na constituição federal e foi um movimento de muita luta inclusive da cobra pau na época eu participei desse movimento da construção do quarto B então eu queria só pedir aqui fazer um apelo respeitem os policiais civis aqueles que dão a vida pela sociedade temos colegas que estão morrendo temos colegas baleados recentemente tivemos um colega baleado no aglomerado da cabana cabana do pai Tomás então nós estamos dando a vida para a sociedade o que a gente exige é o mínimo de respeito o mínimo de respeito e que o Estado não procure subterfúgios para jogar a nossa vida da nossa aposentadoria e o que a gente constrói para o coletivo na lama muito obrigado deputado agradecemos as intervenções do doutor Bruno Viegas convidamos a nossa doutora Camille Maria de Lourdes Camille também para usar a tribuna aqui a nossa direita me permitem tirar a máscara não não pode doutora Camille eu também gostaria muito porque essa máscara me incomoda muito mas nós não podemos bom dia a todos agradecendo pelo convite e oportunidade de me fazer presente nesta casa mais uma vez cumprimento excelentíssimo presidente da comissão de segurança pública nosso amigo sargento Rodrigues cumprimento também o deputado doutor Eli Grilo e obrigada pelas considerações a meu respeito cumprimento ainda o deputado João Leite que está remotamente conosco cumprimento os doutores Marcelo Barroso Lima Campos salvo engano é esse o nome né e também a doutora Daniela Vitor homenageio com muito carinho o doutor Fernando Ferreira Calazan nosso advogado ou seja advogado do Sindepo Minas o cenário aqui é político mas o assunto em pauta no meu humilde entendimento é de debate jurídico e de aplicação da justiça aplicação do direito daí porque solicitei ao presidente desta comissão a autorização para que trouxesse o nosso advogado previdenciarista doutor Fernando Ferreira Calazans que é profundo conhecedor do tema em pauta além de ser professor da matéria mas eu não poderia deixar de apresentar e aproveitar esta oportunidade para dizer e pegando o gancho naquilo que o nobre deputado Sargento Rodrigues disse na abertura desta audiência de que lutamos muito lutamos muito durante a tramitação da reforma da previdência nesta casa conseguimos aglutinar mais ou menos uma de sete a oito mil pessoas aqui das várias intervenções que fizemos não é mesmo Bruno conseguimos trazer policiais civis policiais penais do interior por diversas vezes enfrentamos bombas de gás lacrimogênio enfrentamos snipers em cima da no telhado desta casa e ainda assim não não deixamos de lutar por aquilo que entendíamos então que era aplicação da justiça aplicação até mesmo de direitos humanos na medida em que homenageavam os nossos policiais e operadores da segurança pública com uma legislação mais justa pensando inclusive naquilo que a Aline falou nas famílias dos nossos policiais e falando em Aline quero cumprimentar todos os dirigentes sindicais que se fazem presentes remotamente e presencialmente e pedir a permissão da Aline para repetir aqui a sua fala quando estivemos juntos na última audiência em que ela fez um questionamento que eu achei extremamente oportuno aspas porque tudo é tão difícil para a polícia civil principalmente para a polícia civil porque temos que lutar tanto para sermos valorizados para sermos reconhecidos termino termino a minha fala aqui dizendo que teremos aí pela frente sargento Rodrigues outros embates com os projetos que foram colocados nessa casa pelo governador então que reverbere para a reflexão em cada um dos gabinetes dos deputados desta casa porque tudo é tão difícil para a polícia civil olhem com carinho a polícia civil um abraço obrigada agradecemos a doutora Maria de Lourdes Camille considerando foi a última intervenção doutor Elegrilo pergunto a vossa excelência se ouvimos alguma outra consideração aqui dos representantes da GE ou se vossa excelência quer fazer a consideração final as considerações finais neste momento indagamos a doutora Daniela Vitor de Souza Melo procuradora do estado se deseja fazer alguma consideração final senhor presidente só agradecer a oportunidade de vir aqui esclarecer um pouquinho sobre a interpretação jurídica que nós damos aos dispositivos deixar muito claro que a GE tem um profundo respeito por toda categoria de servidores públicos indistintamente sempre teve sempre continuaremos a ter e sempre estaremos abertos a debater novos assuntos assuntos jurídicos principalmente posteriormente a essa decisão do Supremo que eu acho que vai de fato trazer um esclarecimento maior em relação a interpretação ou a correta interpretação desses dispositivos condicionais agradeço a oportunidade de cumprimentar a todos doutor Marcelo Barroso deseja fazer consideração final apenas para agradecer deputado e faço das minhas palavras as palavras da doutora Daniela Vito renovando os agradecimentos pela participação muito obrigado doutor de forma presencial e virtual agradeço a aula que foi dada aqui pelo doutor Fernando Calazans que veio na verdade reforçar tudo aquilo que nós estávamos colocando e aquilo que nós estávamos falando a respeito do parágrafo 4 do artigo 148 da emenda constitucional 104 que replicou a emenda constitucional 103 então e ainda inovou algumas colocações a respeito de decisões recentes que são realmente favoráveis aos servidores ouvi atentamente alguns presidentes de sindicatos alguns representantes de classe fazerem suas manifestações e até com uma certa razão algumas reclamações de que nada é favorável ao servidor nada e ouvi aqui a manifestação do presidente dessa comissão muito importante a respeito da coragem não só do presidente dessa casa mas também do deputado Dalmo Ribeiro quando desentranhou o que nós chamamos de reforma administrativa que estava inserida dentro da reforma da previdência e o deputado Dalmo Ribeiro como presidente da comissão fez a separação adequada e o presidente dessa casa mais uma vez com sentimento republicano e de forma democrática não deixou que nós votássemos discutíssemos naquele momento a reforma administrativa que estava em forma de jabuti dentro da PEC da previdência olha eu fico feliz e espero que isso tudo que foi colocado aqui sirva para a emissão de outros pareceres pela AGE quando necessário para que realmente sejam também favoráveis ao tão sofrido servidor público nós que pagávamos uma alíquota de 11,5 hoje está em 15,5% 16% ou seja os servidores estão perdendo e eu ouço muitas vezes presidente dessa comissão o governador dizer que a polícia a segurança pública de Minas Gerais é a melhor do Brasil e eu dou razão a ele realmente é porque ela tem uma polícia militar tem uma polícia civil tem uma polícia penal e tem um sócio educativo responsável competente determinados em fazer o bem e essa semana passada mesmo numa ação de repressão a crimes na zona rural doutora Camille a polícia civil do Triângulo Mineiro do quinto departamento colocou atrás das grades 25 elementos que estavam dilapidando maltratando praticando covardias contra as vítimas da zona rural e eu até já solicitei viu presidente é um eu já solicitei uma moção para parabenizar os policiais que trabalharam na ação são 27 elementos que levavam tratores gado equipamentos agrícolas e ainda praticava covardias contra as vítimas então essa é a polícia que o governador tanto fala mas no momento de dar um apoio a essa polícia ela não aparece então nós precisamos com toda a certeza de que as ações do governo que ele tanto fala a respeito da importância da polícia civil e militar penal e sócio-educativo seja também descritas quando necessário se favorecer essas instituições é isso que eu gostaria de falar devolvo a palavra senhor presidente agradecemos ao deputado Alegrilo eu disse aqui doutor Calazan doutora Camille deixaria uma observação sobre esse debate a parte final das minhas considerações e até antes mesmo de adentrar porque eu percebi aqui no item 30 do parecer diz assim com efeito o artigo 40 da constituição de 88 mesmo na redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019 exige-se o equilíbrio financeiro e atual do regime de previdência social portanto atender ao pleito ora em questão mantendo-se a integralidade e a paridade nas hipóteses juridicamente possíveis depende do resultado do estudo financeiro atuarial quando eu fiz aqui essas afirmações doutor Galassans me vê essa preocupação me vê essa preocupação nós temos um outro destaque que eu fiz aqui no parecer doutora Camille porque que nos levou no item 9 né o item 9 aqui na sequência por meio dos ofícios AGE barra CJ número 45 barra 2021 e AGE CJ número 46 2021 os expedientes foram encaminhados às assessorias jurídicas da CEPLAG e da CF da CF olha será que era o momento da CF estar manifestando aqui será que esse era o momento então isso nos trouxe item 11 observa-se que o entendimento das assessorias jurídicas coincide com o da diretoria de central de contagem de tempo e aposentadoria que no ofício CEPLAG DCCTA barra AJ número 138 2021 informou abre aspas que está integralmente de acordo com a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda emitida por meio de nota jurídica AJUR CEF 83 barra 2021 então está aqui o direcionamento do parecer preocupação senhores presidentes sindicatos senhoras presidente o direcionamento da CF então aqui eu faço uma pergunta aos lustres advogados da GE bom se fala tanto em equilíbrio financeiro e atuarial esse parecer está ele trouxe em algum momento essa esse cálculo existe o cálculo atuarial existe doutora Daniela foi feito esse levantamento pela GE bom deputado respondendo o seu questionamento quando o parecer entrou nessa questão que o senhor citou no item 30 nós estávamos citando uma consulta que foi feita anteriormente quando da pretensão de uma reforma previdenciária nesse sentido que estendesse a integralidade plena aos servidores policiais civis então assim ele não fez parte do corpo da conclusão do parecer e de uma outra forma só ver se eu entendi o parecer foi emitido antes da PEC da emenda constitucional 104 é isso? não, não esse parecer foi emitido posteriormente a GE tinha várias manifestações anteriores sobre essa matéria e tendo em vista a emenda 104 foi necessário ouvir novamente a GE ou entendeu se necessário tendo em vista uma divergência apenas esclarecendo essa manifestação da GE e aqui como foi colocado por alguns expositores de que não se vê manifestação da GE favorável a pretensão de servidor isso não é verdadeiro a GE manifesta considerando a análise jurídica do tema esse parecer da GE foi solicitado através de uma consulta formulada pelo chefe da polícia civil e essa consulta foi realizada em razão da divergência de posicionamento entre o entendimento da polícia civil e o entendimento da CEPLAG então por isso a GE é chamada a manifestar pela nossa resolução que organiza a GE e constitui as competências da consultoria jurídica nós temos que ouvir antes as assessorias jurídicas dos órgãos envolvidos na matéria a ser disciplinada então por essa razão remetemos o expediente antes as assessorias jurídicas da CEPLAG e da CEF então essa foi a razão esse parecer não entrou em questão de cálculo atorial não entrou em matérias de cálculo ela analisou apenas a questão jurídica que foi colocada sob consulta doutor Calazano se o senhor deseja fazer alguma consideração perfeitamente excelência então somente primeiro agradecer a oportunidade de nos manifestar sobre essa questão tão cara aos servidores da segurança pública e por fim gostaria de em alguns segundos me manifestar sobre o argumento citado no parecer relacionado a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atorial esta regra que impõe aos regimes próprios o equilíbrio ela foi instituída em 1998 em nosso país em que pese dever sempre existir em qualquer regime de previdência se este argumento fosse válido para se discutir uma regra previdenciária nenhum servidor público do estado de Minas Gerais que hoje se aposenta por regra de transição poderia o fazê-lo porque todos se aposentam pela última remuneração do cargo efetivo com direito à paridade numa análise aprofundada que é o que necessário seja feito para se argumentar que isso violaria este princípio deveríamos primeiro entender o que significa equilíbrio financeiro e atorial equilíbrio financeiro é a correspondência entre receitas e despesas num exercício financeiro e o equilíbrio atorial é a obrigatoriedade imposta ao estado de Minas Gerais para que ao instituir contribuições em determinados patamares garanta a sustentabilidade do regime a longo prazo portanto compete ao estado posta uma norma garantidora de direitos buscar o custeio suficiente necessário para suportar as despesas previstas em norma previdenciária muito obrigado agradecemos doutor Calazanz comungo com a mesma forma de pensamento não gostaria de deixar aqui consignado nessa audiência pública o parecer vai além da norma constitucional lembrando que em outros casos a lei 23.655 de 10 do 6 de 2020 junho de 2020 inclusive anterior a própria emenda constitucional 104 prevê que a expedição de ato normativo infralegal em desacordo com os limites do poder regulamentar estabelecido pela construção do estado ou pela legislação estadual em vigor é considerada ato de improbidade administrativa e submete a autoridade estadual que o expedir as sanções previstas em lei federal então é bom deixar isso aqui claro não foi por um acaso que eu apresentei esse projeto doutora Camide foi de tanto ver esse tipo de comportamento por parte do executivo ontem eu conversava com um determinado consultor dessa casa ele falou olha deputado infelizmente quem está do outro lado fica tentando encontrar uma brecha ou um meio de fazer o estado economizar a qualquer custo essa é a linha do tal do Gustavo Barbosa essa é a linha do senhor doutor Matheus Simões que inclusive é servidor de carreira dessa casa é procurador aqui dessa casa essa é a linha e é essas pessoas que tem influenciado diretamente nesse processo então eu quero aqui é os argumentos para o estado não pagar foi brilhantemente aqui já colocado pelo doutor Calazans brilhantemente a gente não foi o governador que mandou a reforma foi provocou a assembleia agora a assembleia é soberana nós estamos tratando de propósito de emenda constitucional não cabe sanção por parte do poder executivo e sim a promulgação pela mesa da casa e assim ela foi feita foram feitas todos os debates alterações repito passamos muita raiva doutora Camille muita raiva e eu passei junto com os sindicatos aqui todas as vezes passamos muita raiva para conseguir extrair um texto minimamente aceitável e depois vem a GE e tem esse posicionamento o outro aspecto reconhece a ocorrência de alterações que não podem ser afastadas porque contraria a opinião jurídica aí eu queria deixar claro aqui a minha indignação em relação ao item 20 desse parecer isso me incomodou muito quando eu fiz a leitura doutor Calasanzo na condição de legislador assim resta saber se as alterações promovidas deputado Alegre isso aqui é bom doutor Grilo isso aqui é bom vossa excelência prestar bastante atenção e os demais deputados e deputados que estão nos acompanhando assim resta saber se as alterações promovidas pela emenda constitucional 104 de 2020 a construção do estado tem o condão de alterar a opinião jurídica reiteradamente manifestada por meio da consultoria jurídica da GE isso pra mim aqui doutor Alegre isso é um afronto ao poder legislativo partindo diretamente da GE isso é um afronto ao poder legislativo ao poder legislativo diferente olha se as alterações promovidas pela emenda constitucional 104 de 2020 a construção do estado tem o condão de alterar a opinião jurídica doutor Agamilio simplesmente eu estou estarrecido com esse 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 doutor Alegre com esse com esse com esse com esse nós não temos que estar preocupado com a opinião jurídica reiterada a emenda constitucional 104 foi votada pelo parlamento cabe a GE e os demais órgãos do governo cumprir a emenda isso é uma opinião jurídica contrária cabe cumprir isso pra mim aqui foi um isso aqui doutor Agamilio eu vou levar o presidente da assembleia e vou falar presidente isso aqui tem que ter uma manifestação do presidente do poder isso é muito grave que foi escrito nesse parecer então tem gente achando que a gente vem pra audiência pública e a gente não lê eu não sou esse tipo de parlamentar não eu sou o tipo de parlamentar que lê os projetos que estão sendo votados que lê o parecer e eu achei isso aqui um afronta ao poder legislativo um afronta ao poder legislativo é dizer que 77 deputados votaram a proposta de emenda constitucional com longo período de discussão votado em primeiro turno passou na CCJ que exerce controle preventivo de constitucionalidade passou pela comissão especial passou pelo plenário em primeiro turno voltou a comissão especial voltou a plenário em segundo turno se tem o condão de alterar a opinião jurídica nós não queremos alterar a opinião jurídica da GE não nós queremos que a GE cumpra porque é lei a não ser que nós vamos ter que pegar aí sim nós vamos ter que pegar toda a sistemática jurídica todo o arcabouço jurídico e falar olha quem vai legislar é a GE não é mais o parlamento então se o entendimento for esse eu vou falar com o presidente Agostinho Patruz o presidente eu acho que pelo entendimento do parecer da GE nós temos que fechar o parlamento que é isso que ficou claro nisso aqui doutor Elida é isso que ficou claro nisso aqui o parecer da GE diz o seguinte olha fecha o parlamento que não precisa porque nossa opinião jurídica aqui não pode ser alterada ou não tem o condão de ser alterada pela emenda constitucional 104 então eu quero encerrar as minhas considerações dizer aos nossos colegas advogados da GE que é preciso também ter um pouco mais de cautela naquilo que se escreve no parecer principalmente quando se trata de leis de outro poder eu não estou falando aqui porque isso aqui não é só um afronto ao parlamento ao fiscal da lei ao poder judiciário que tem a palavra em definitivo então preocupante doutor ele grita essa é uma manifestação que poderia me desculpe os advogados da advocacia geral do estado poderia ter passado em branco pelo menos esse parágrafo 20 aqui porque na verdade os senhores deputados em momento algum fez as modificações votou a PEC da Previdência sem nenhuma preocupação em alterar opinião jurídica de ninguém o que nós fizemos foi reconhecer direitos dos servidores da segurança pública que aqui se amontoaram só isso que aqui vieram buscar uma resposta dos deputados que são os legítimos representantes do povo é isso poderia ter passado sem isso para o seguinte doutora indago ao deputado João Leite se está em condições de fazer uso da palavra deputado João Leite se o presidente sumioso sim vossa excelência tem a palavra tá bem parabéns pela audiência parabéns por todas as presenças foi realmente uma aula em todos os sentidos uma aula de política uma aula jurídica também brilhantes todas as manifestações eu queria ficar em três pontos só que eu gostaria de compartilhar falei com vossa excelência hoje que como filho de policial eu queria participar e passar um pouco o sentimento dos familiares meu pai policial civil teve cinco filhos e muitas vezes ele é transferido e nós ficávamos com a minha mãe só e é importante é nós nós temos a entrada de novos policiais e essa é uma carreira uma carreira importante para o estado a segurança pública os policiais policiais penais imagine os nossos policiais legislativos também que são pessoas que estão aí dando segurança no parlamento não são armados e eles precisam ter uma uma algo que dê segurança para a família eu me lembro muito do meu pai saindo deputado sargento rodrigo deputado de grilo doutora camila todos os policiais policiais penais convivem com o crime o tempo inteiro não sabe que momento eles irão embora e como ficará a família é realmente algo assim muito grave eu queria fazer um apelo né advocacia geral do estado tão tão querida né a própria advocacia lança a mão a todo momento da segurança pública agora mesmo presidindo a comissão de ferrovias a todo momento a advocacia chama a polícia civil chama a polícia militar por causa da retirada de trilhos é destruição do patrimônio do estado e são as polícias que vão enfrentar esse crime é importante dizer também o parlamento ele tem esse papel o segundo ponto que eu queria dizer o parlamento tem esse papel de chamar atenção para as necessidades do cumprimento do estado imagine se nós temos categorias carreiras do estado tão próximas como a fazenda a advocacia geral e a segurança não existe enfrentamento não é de não existe combate a sonegação enfrentamento de sonegação fiscal sem o auditor sem o fiscal sem o advogado geral do estado mas quem os acompanha é o policial é a polícia que acompanha depois eles cumprirão sob a guarda do do policial penal então vejam e tudo feito pelos escrivães olha que coisa importante me lembro muito dos amigos os advogados gerais que eu como secretário de estado ia buscar ajuda para investimento de pessoas que sonegaram o advogado geral ele e os advogados os procuradores eles enviavam recursos para que a gente pudesse ter uma estrutura no estado para acompanhar jovens em conflito com a lei e tudo isso então esse é um encontro de categorias importantes o apelo que o delegado Elie Grillo faz o apelo que o deputado Sargento Rodrigues faz eu creio inclusive que doutor Sérgio doutor Cássio doutor Valmir doutora Daniela que está aí todos deveriam inclusive ter encontros assim sempre com com a segurança pública porque nós precisamos da segurança pública para que o trabalho efetivo da advocacia e da fazenda possa surtir e que a gente possa ter esse recurso público no combate à sonegação para que os policiais eles na aposentadoria deles ou nem sabe se chegarão a aposentadoria porque é uma profissão é uma carreira de risco no estado portanto eu queria deixar essa palavra a questão jurídica está muito bem colocada mas eu queria era um encontro não é eu farei isso vou falar essa deputada sargento Rodrigues deputado Eli que a gente deveria inclusive fazer uma visita ao advogado geral e unir o advogado geral a fazenda precisam precisam da segurança pública então o parlamento tem esse papel tão importante de unir essas categorias hoje e tem uma expectativa de que a gente possa realmente obedecer o comando do parlamento mineiro eu como social democrata com todo respeito aos outros poderes acho que o parlamento ele é o mais importante porque ele dá essa oportunidade de unir todos de conversarmos e foi dessa maneira que surgiu a emenda constitucional com muita luta dos representantes da segurança na assembleia legislativa que convenceram 77 deputados é muito voto voto 77 deputados que decidiram que era que era a melhor coisa a fazer o meu apelo final é de união entre a advocacia geral a fazenda com a segurança pública marcar reuniões periódicas porque a advocacia e a fazenda precisam muito da segurança pública muito obrigado presidente deputado sargento Rodrigues parabéns por essa audiência tão rica agradecemos a sua intervenção deputado João Leite indaga a doutora Daniela se deseja fazer uso da palavra doutor Marcelo Barroso ok a presidência agradece a todos os convidados nós teremos um segundo momento não agora mas na própria semana que vem nós votaremos requerimentos objetos de desdobramento dessa audiência pública eu já solicito a nossa consultoria que destaque aqui as nossas principais falas em relação a matéria aqui debatida para que seja encaminhado requerimento ao governador do estado ao secretário de governo Igor Eto ao advogado geral do estado e a doutora Luísa Barreto a essas autoridades para que saibam que o entendimento da comissão de segurança pública à comissão de segurança pública e aqui por diversos expositores colocado é que se mantém o cumprimento porque não se esqueça do chamado espírito legis o espírito legis ou seja o espírito do legislador era dar exatamente a garantia a integralidade com a paridade não só já que aqueles servidores que já haviam ingressado antes da lei complementar 132 de 2014 mas também deixou claro em dois tempos ali no dispositivo do artigo 148 e seus parágrafos que estávamos assegurando a paridade com a integralidade mesmo para aqueles que adentraram após o advento da lei complementar 132 as questões aqui mais conflitantes serão objetos de requerimento às autoridades competentes e eu faço aqui um apelo agora aqui direcionado ao deputado Eli Grilo a deputada delegada Sheila aos deputados Bruno Engler Coronel Sandro e também aos nossos deputados federais e a todos sindicatos e associações da segurança pública na semana que vem dia 11 de agosto a participação é presencial vamos repetir a participação é presencial e eu gostaria muito doutora Camille Bruno Viegas e todos que estão aqui nos assistindo e acompanhando Sindipol Zé Maria Aline todos que estão nos acompanhando temos que mobilizar os servidores da segurança pública a comparecerem aqui na porta da Assembleia para exercer a legítima pressão democrática aos dois secretários que aqui estarão participando os presidentes sindicatos e associações estarão aqui dentro dentro desse plenário já conforme já acertado com o presidente desta casa estarão aqui dentro participando e dizer claramente nós precisamos verbalizar Alex precisamos verbalizar Zé Maria precisamos verbalizar para o servidor que os instrumentos de rede social os canais de redes sociais são muito importantes para comunicação e informação mas que a pressão só pode ser exercida fisicamente é com a presença então é bom que o Bruno Viegas que a Aline que o Alex do síndice Zeng que o Vladimir que Eduardo Paronielli que o doutor Edson Pereira né com o Zé Maria aqui a doutora Camille ou seja que todos os presidentes sindicatos da ASPRA ASCOBOM a OPMBM COPM União dos Militares AMT ou seja de todos os sindicatos associações da segurança pública possam estar aqui os presidentes todos estarão convidados aqui até porque todos assinaram a ata mas convocar aqui para a porta da Assembleia para que o secretário de governo e a secretária de planejamento sejam recepcionados de forma calorosa aqui pelos servidores dizendo o governador Romeu Zema assinou uma ata com esses representantes essa ata ele tinha um compromisso que posteriormente ele faltou com a sua própria palavra isso não é digno de um governador de estado ele deveria ter honrado a palavra mas que essa ata ainda existem duas parcelas que o governo deve aos servidores da segurança pública eu quero aqui inclusive doutora Camille comunicar aos senhores e senhoras nós fizemos uma consulta interna aqui com a nossa consultoria para trazer para o governo o percentual que a segurança pública já está perdendo desde janeiro de 2015 até a presente data e a consulta acompanhada pela comissão de fiscalização financeira orçamentária e pela os consultores da área constitucional com a seguinte indagação neste momento é possível fazer a recomposição de perda inflacionária e a resposta é sim não há nenhuma vedação legal para fazer recomposição de perda inflacionária o que nós negociamos com o governo foi a recomposição da perda inflacionária quem fez os cálculos na mesa foi assim Otto Levi que fez os cálculos na nossa frente da presença de todos então os cálculos foram feitos pelo próprio governo para fazer a recomposição então não há o que o governo se esquivar da sua obrigação legal então volto a repetir todos os sindicatos e associações precisam fazer a convocação para aqui é para aqui para a porta daqui para a porta da assembleia nós precisamos colocar aqui doutora Camille é 10 mil pessoas para recepcionar o secretário Igor Eto e a secretária de planejamento o governo tem que dar uma resposta a recomposição da perda inflacionária vamos levar vamos levar cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata reforça novamente a convocação para audiência pública no dia 11 de agosto quarta-feira da semana que vem às 9h30 nessa audiência nós vamos apresentar para o governo doutora Camille toda evolução da receita e também já oficiamos o governo para que ele também traga essas informações então o governo vai vir aqui já trazendo essas informações para que a gente possa aqui de forma conjunta cobrar do governo muito obrigado a todos determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos que a gente vai vir aqui vai vir aqui